Servidores municipais se reúnem no sindicato para falar sobre este impasse que está acontecendo entre servidores municipais e prefeitura de Rio Grande do Palmares. Estou aqui ao lado do presidente que fala sobre este momento importante. Presidente, portanto, esta reunião acontece com funcionários da saúde. Sim, nós estamos aqui fazendo esta assembleia com todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde para que o servidor venha deliberar. Se nós vamos entrar, fazer uma greve aqui na Secretaria Municipal. E há um prazo, após esta reunião, haverá um prazo, a categoria estará estabelecendo uma data para que o prefeito realmente se pronuncie oficialmente, no sentido de aceitar as propostas que estão sendo sugeridas? Sim, a pauta de negociação está com o prefeito. Se o servidor deliberar, que a gente puxa uma greve aqui na Secretaria Municipal de Saúde, a gente vai oficializar o prefeito e a Secretaria Municipal de Saúde e um prazo de 72 horas, se não houver êxito na resposta positiva, aí sim nós vamos decretar essa greve. Hoje pela manhã houve uma mobilização na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre este momento. Esta movimentação aconteceu de que horas e qual foi o objetivo? Fizemos hoje também uma assembleia às 6 horas da manhã na Secretaria de Infraestrutura. O servidor já deliberou, já decidiu um prazo de 72 horas. Vamos oficializar o prefeito. Se não houver êxito nas negociações, um avanço, aquela secretaria vai sim entrar em greve a partir de segunda-feira. Em relação à saúde, esses funcionários que aqui estão reunidos também poderão deflagrar essa greve que está sendo já anunciada, uma pré-greve, na verdade, ao indicativo. Sim, aqui o servidor da saúde também vai deliberar agora, se acompanha também essa greve que pode acontecer ao servidor da Prefeitura. Então, mas vamos esperar que a assembleia se realize agora para que o servidor venha liberar. Que o servidor deliberar, a gente vai acatar, a direção do sindicato vai acatar, e vamos comunicar oficialmente ao prefeito. Nós temos essa luta, Mel, que é uma luta que não é fácil, é árdea, mas a gente sabe, o servidor fez a parte dele, a gente fez a nossa parte, agora a gente quer que o prefeito faça dele, cumpra com a palavra dele, que ele acordou com a categoria e agora está voltando atrás. Vamos falar agora com o funcionário público, o Albino Matos, ele que é ligado à área da saúde, fala sobre esse problema também. Essa demora causa uma preocupação para o servidor. É verdade, Mel, que causa uma preocupação sim, porque são direitos adquiridos, e o funcionário em si, ele espera uma resposta imediata do gestor, né, que ele mande o projeto de lei para a Câmara de Vereadores, para o reajuste salarial, e também outras pendências, né, que isso já vem desde a outra gestão, que está, vem se repercutindo vários anos, está entrando anos, sai anos, e a gente não está tendo uma resposta concreta, e os funcionários estão desesperados. Então, eu acho que esse é o momento, né, dos funcionários se reunir, chamar a atenção da gestão, para que ela venha fazer o seu papel para com os funcionários. O Ivanilson representa os técnicos de enfermagem do município e também está acompanhando com bastante preocupação este momento. Sim, infelizmente, é para a gente ver o que é uma situação que o trabalhador vai, é, está vivendo o dia a dia, que a gente fica de mãos atadas, entendeu? Uma coisa que a gente conquistou com tanto sacrifício, que o prefeito foi a favor na época, e infelizmente agora está querendo nos prejudicar, porque a categoria em si está sendo prejudicada. E a gente vê que é um benefício que vai favorecer a todos, entendeu? E também a gestão, porque o profissional recebendo os seus direitos conquistados, ele vai trabalhar com mais satisfação. Infelizmente, o prefeito, a gestão não está vendo por esse lado. E nós precisamos que a categoria se une para poder ajudar o prefeito, porque nós unidos, trabalhando com satisfação, estamos ajudando a gestão. Infelizmente, ele não está vendo isso. E a gente não quer fazer uma paralisação, uma movimentação, para poder parar os trabalhos que a gente vem fazendo da comunidade, deixar a população sofrer. Mas, infelizmente, o prefeito não está tendo esse diálogo com a gente, não quer colaborar, e a gente tem que procurar o nosso direito conquistado. Infelizmente, né? Mas vamos fazer com que isso se resolva, que o prefeito entre em um consenso, a sua gestão entre em um consenso, para que possamos entrar em um acordo e minimizar essa situação. E aí E aí E aí E aí